Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Falsas Impressões. O meu nome é Moura. Deixem um joinha se gostarem do vídeo e acompanhem até o final. É um vídeo bem curtinho. Eu gostaria de falar um pouco sobre fake news. Na semana passada eu vi uma entrevista do Green Green Loud ao Rafinha Bastos. O Rafinha Bastos agora está com um programa de entrevista no YouTube. Olha, me desculpe o meu desalinho. E ele falou algumas coisas a respeito desse termo, fake news. Quem é o detentor do establishment, essa palavra bonita e buscada. Parece que a gente perdeu um pouco, nós perdemos um pouco a referência das coisas. Tudo é notícia. Não existe mais aquela preocupação com a origem, com a fonte. A mídia perdeu um pouco a credibilidade. Isso contribui em muito para o surgimento de notícias falsas, as ditas fake news. Nessa entrevista, o Green Green Loud, ele discute um pouco essa questão. Ele cita como um exemplo, eu acho que é um exemplo mais factível que ele poderia ter citado. Aquela história do arsenal de bombas nucleares no Iraque, que culminou com a invasão do país, com a deposição e morte do então Saddam Hussein. E quando na verdade, ao que parece, não havia armas nucleares. O jornalista Green Green Loud, ele taxa isso de fake news. Ele diz que isso foi um fake news. E essa parte foi a que me chamou mais atenção, porque uma fake news em uma rede social, ela pode destruir uma pessoa, pode destruir a história de uma pessoa. Foi um caso da Mariella Franco, Marielle, quando do seu, eu ia falar assassinato, quando da sua execução, semanas após o acontecimento, choveram notícias falsas a respeito da trajetória da deputada. E aí a gente, eu pensei um pouco a respeito dessa história da invasão do Iraque, qual o poder que tem uma falsa notícia na mão de um império, de uma potência. É algo muito perigoso. E na minha visão, o estrago não é da mesma magnitude, mas é de igual importância quando ele circula, mesmo entre as pessoas comuns, mesmo entre eu, entre vocês, produtores de conteúdo. E alguns jornalistas que replicam, simplesmente replicam, é o que eu acabei de dizer, a gente não tem mais essa sensação de verdade, de origem. A gente não sabe mais em quem acreditar, a real é essa. E justamente em um momento que a mídia vem perdendo seu prestígio, principalmente ao jornalismo brasileiro. Eu comentei aqui em um vídeo que o Alexandre Garcia, o jornalista Alexandre Garcia, em seu canal no YouTube, ele lamenta o fato de que os noticiários brasileiros, os grandes jornais brasileiros, eles estão caindo no mesmo critério de credibilidade dos nossos políticos, né? A gente já não tem aquela confiança no jornalismo, nas notícias, na mídia, na mídia televisiva, na mídia impressa, ou nas mídias sociais, nas mídias da internet. Eu decidi fazer esse vídeo para discutir um pouco a respeito dessa história da fake news. O canal Falsas Impressões, eu tenho muito cuidado com algumas notícias que vejo. A minha fonte de notícias, quando estamos tratando de autores, de literatura, é muito fácil você ter um livro como referência. O Aramis faz isso com muita perfeição. Mas quando a gente quer discutir algum assunto sobre política nacional, ou algum caso envolvendo algum escândalo, que envolva algum político, alguma liderança famosa, alguma liderança com bastante notoriedade, na mídia televisiva, na mídia escrita, eu sempre procuro várias fontes de informações. Não é segredo, é que eu já disse diversas vezes no canal, eu muitas vezes navego na Dark Web, ou na Deep Web, chamem como quiser, e a gente encontra algumas incoerências, algumas divergências. Nem sempre ajuda, nem sempre... nem sempre enriquecem o debate, e também não são tão confiáveis assim. Mas é um outro modo, é uma outra via. Alguns chamam de terceira via. A gente teria a mídia oficial, aquela mídia com mais liberdade, divulgada por youtubers, teria essa terceira via, que seria um modo mais obscuro de se obter as informações. Esse termo fake news, na maioria das entrevistas que eu assisti do jornalista é Gringo Enrold. Enrold? O nome dele é muito difícil. Eu começo a repetir muito o nome dele, ele começou a ser estranho. Bom, mas voltando. O que me parece, esse termo fake news, além dele ser prejudicial à notícia, ao conteúdo, aos produtores de conteúdo, ele também tem uma função escusa, uma função negativa, que seria de desqualificar a informação da internet. Parece que fake news caminha lado a lado com a mídia da internet, com o jornalismo de internet. Por exemplo, esse vídeo que estou gravando agora, esse termo fake news, ele polula as redes, ele polula isso mesmo. Não importa. É o neologismo que eu criei. Então, eu percebo que esse tema, ele age mais pesadamente naqueles que tentam criar uma espécie de jornalismo, de notícia, de noticiário independente das grandes mídias. Então, ele não foi um termo criado ao acaso ou para fazer alguma denúncia a um governo ou algo muito específico. Isso é bem visível no governo atual, Bolsonaro. Tudo que foge, e a regra, é fake news. O governo que mais produz fake news no país. Sabemos disso. Até a história de uma empresa, bom, eu não vou entrar nesse método, a empresa europeia, foi contratada pelo PSL, isso ainda está em tramitação, então eu não vou discutir. Mas o que eu percebi? Essa história do fake news, na verdade, ela vem para desqualificar os produtores de conteúdo na internet. Os produtores, os pequenos criadores de conteúdos, que geralmente combatem as mentiras e as hipocrisias da mídia tradicional. Quer dizer, mídia oficial, mas eu acho que não cabe mais isso. A mídia tradicional, ela sempre que ela é contrariada, ela usa esse termo. Então ele foi criado não somente para denúncias de situações, de construções duvidosas de uma determinada realidade, mas também para desmerecer no trabalho daqueles pequenos produtores de conteúdo. Essa é a minha opinião a respeito disso. Sempre que você ouvir esse termo fake news, sempre tenha uma falsa impressão a respeito desse termo. Ele é um termo que parece a princípio uma espécie de segunda via, de uma resposta para uma determinada realidade, para desmascarar uma determinada realidade. Na verdade, ele também é muito usado para desmerecer o trabalho daqueles que produziam conteúdo um pouco mais independente. Tudo bem? Eu desejo a todos vocês um ótimo dia. Até o próximo vídeo. E aí, parce? Você imagina você acordar com vontade de gravar e ter isso aí, o dia inteiro do meio-dia até agora ainda não parou ainda. Aniversário. Como o pobre gosta de karaokê. É ferro. o 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 Legenda Adriana Zanotto